O Corinthians de Rivelino poderia se sagrar campeão depois de 20 anos se derrotasse o Palmeiras de Admir da Guia. A de tranquila de Admir da Guia novamente sobrepujou a neurose de Rivelino e o nervosismo de Silvio Perillo, espelhos da angústia do Corinthians e de sua torcida. Assim, o gol do Palmeiras foi uma consequência lógica do que se viu em campo. E o Palmeiras foi mais uma vez campeão, graças ao talento de um craque que Zagalo desprezou.